E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa galera, tô muito de boa hoje, só que mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Hoje galera, o negócio é o seguinte, vocês lembram aí dos negócios que andou acontecendo aqui em casa? Alguns problemas que eu tive com o meu vizinho, aquele meu vizinho que veio aqui em casa outro dia muito louco, parecia que ele tava muito louco, parecia que ele tava meio louco, eu acho que ele tava meio louco. Vocês comentaram que o cara tava louco também, mas enfim, veio o filho desse vizinho aqui em casa arrumar a confusão comigo. E outro dia, a gente pegou e encontrou esse vizinho bêbado ainda na rua, andando por aí, escondendo uma garrafa de vodka. E hoje, o que acontece é o seguinte, eu tava saindo aqui de casa agora há pouco pra gravar um vídeo de motovlog, aqueles que eu faço com a minha XJ, com a MT-09, dando uma volta e comentando algumas coisas assim pra vocês, sabe? E quando, de repente, na hora que eu cheguei no portão de casa, quem que tava ali? O vizinho. Eu encontrei com o vizinho no portão de casa, querendo confusão. E, mano, vocês vão ver o que que ele tava falando pra mim. É sério, esse cara, ele tá passando do limite, ele tá passando demais do limite. E, galera, antes da gente pegar e pular pra essa parte que eu tava saindo, encontrei com o vizinho no portão, eu queria dar um aviso bem rápido aqui pra vocês. Pra você aí, ó, que não tem a camiseta ou a blusa do canal, vai no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Vai lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa 021, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido, hein? E também, não esquece de se inscrever aqui pra gente chegar a 7 milhões de inscritos. A gente vai tá trocando de moto e, mano, muita gente tá ansiosa já pra saber qual que é a nova moto. Então, já se inscreve aí, se você for inscrito, divulga o canal pros seus amigos, que vai tá nos ajudando grandão. Bom, agora, vamos fazer o seguinte, vamos pular lá pra fora, que é a hora que eu tava indo gravar o motovlog, e vocês vão ver o que que aconteceu comigo hoje. E aí E aí E aí E aí Fala aí vizinho, beleza? Bom, precisamos conversar aí, né? O que que tá pegando aí? Ah, como tá pegando? Tá pegando aqui. Você botou um vídeo aí. Meu filho foi lá ver. Agora tá nervoso, traumatizado. Porque parecia que eu tava bêbado andando pela rua. Pode fazer essas coisas não, vizinho. Vai, que vídeo que você tá falando? É o meu filho que me falou. Eu não vejo essas porcaria, você sabe. Ei, não fecha não. Não, não, não. Eu vou abrir aqui, ó. Vou abrir aqui. Rapaz, vai, que vídeo lá você tá muito louco, igual uma arara, né? Não, não, não. Não, não. É assim, ó. Eu já falei que eu ia te processar, que eu ia chamar a polícia. Agora eu posso te processar por difamação. Porque você colocou lá o meu filho que me falou, eu não vi. Que tem uma imagem lá que parece que eu tô andando bêbado pela rua. Você tá me causando um problema familiar. Qual foi esse imagem? Outra coisa, hein? Outra coisa. Eu já falei aqui. Qual foi esse imagem? Eu já falei outro dia. Esse negócio de ficar com essas motos. E não dá certo. Essas menininhas com as bundinhas de fora na moto. Isso dá problema. Isso é um bairro familiar, rapaz. Não vale o melão? Eu gosto, mas não desse jeito. Expondo a bunda aí pela rua. Não é assim no meu tempo, não. E, ó, isso eu vou te falar um negócio, hein? Eu avisei aquele dia, você não me ouviu. Agora eu vou chamar a polícia e não quero nem saber se você tá fazendo coisa certa ou errada. Eu quero te fuder agora. Não, não, não. Pera aí, não vai não. Vamos conversar aqui. Vamos arrumar isso aí. Arrasou, meu irmão. Mano, você vai entender. Todo dia esse cara tá aí na frente. Passa aí na frente às 10 e pouco da manhã. Sei lá o que ele tá indo fazer, tá ligado? E agora o cara tá ali, ó. Ele apareceu aqui bravo. Tá ligado? Você não vai chamar a polícia. É, não vai chamar a polícia por quê? Porque eu tô saindo com a moto de escape original. 10 e pouco da manhã de casa. Não é possível um bagulho desse, mano. Tá mentindo, mano. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos sair aqui de casa. Vamos fazer o nosso motovlog. E depois a gente volta aí com vocês. Beleza? Bom que vamos. E bravo. Dois mil anos depois. Bom, galera. Já é um novo dia. E, mano, aconteceu algo aqui ontem em casa muito bizarro. Que foi o vizinho ter chamado a polícia. Eu achei que naquela visita que ele fez, no vídeo que eu tava gravando de moto, ia ficar por aquilo ali mesmo. Ele falou que realmente ia chamar a polícia, tipo, pra ferrar. E, mano, na hora que a polícia chegou, eu não acreditei. Porque tava eu e dois casais de amigos meus. Tinha uma menina que tava junto com a gente que tava grávida, entendeu? Então, tipo, o som nem tava alto. Nem tem som, na verdade. Eu tenho uma caixinha, assim, daquela JBL que eu trouxe nos Estados Unidos. Aquela redondinha, sabe? E tem um barulho do Jack brincando também com o pessoal. Que, às vezes, o Jack chega e brinca e tal. Morde. Alguém faz algum barulhinho. E, mano, ele pegou e chamou a polícia por isso. Realmente, ele fez o que ele falou que ia fazer. Ele falou que ia chamar a polícia pra me prejudicar. Eu acho uma tremenda injustiça. Até porque eu acho que eu tenho que ter o direito de poder usar a minha casa, né? Se a pessoa, se toda vez que eu pegar e chamar alguém aqui em casa, ir lá no fundo, acender a churrasqueira, colocar um sonzinho desse tamanzinho pra tocar, a pessoa chamar a polícia, eu não vou poder fazer isso. Então, significa que eu não posso mais nem ir no fundo de casa. É, realmente, é um pouco complicado. Eu, mano, sério, eu tô em choque aqui, eu não sei o que eu faço. O cara realmente quer me prejudicar, quer me prejudicar. Já tá óbvio isso, que ele quer me prejudicar. Eu não achei que ia chegar nesse ponto. Mas nem, rapaz, eu não achei que ia chegar nesse ponto. E, tipo, pra vocês não falar que é mentira minha, que isso não aconteceu, se liga. Olha o vídeo, eu consegui gravar a hora que os policiais vieram aqui em casa. Eu gravei meio escondidinho ali, mas consegui gravar alguma coisa. pra vocês verem que não é mentira o que eu tô falando. Bom, vocês rodam aí, cara? É, sim. Então, os vizinhos estão gostando da sua festa e não. Então, mas né, tá aí, faz uns 20 minutos aí, hein? Então, mas a ligação, a ação lá já, já foi o suficiente pra ter umas 30 ligação lá. É, então, mas tá tendo festa ali direto, ali pra cima, ali, no salão. Edu, que é aqui, ó, 379. É. A orientação digital é o seguinte. Aham. Desliga o som, acaba a festa, e principalmente os meninos que estão gritando música, da pessoa que tá aqui de fora, ou manda embora, ou vai e faz o que tem que fazer. Aham. E que é o seguinte, se a gente voltar aqui de novo, cara, agora como a lei mudou, a gente entra, a gente prende tudo quanto é tipo de som que tem lá dentro, prende o proprietário, a gente vai pra delegacia, você vai posar na delegacia, vai ser um caralho. Uhum. A melhor coisa, a gente tá dando orientação, entendeu? Porque é assim que tá funcionando agora. E aí mudou. Mudou e piorou muito. É, eu não entendo muito bem essas partes da lei aí. É, não, mudou pra... Aí piorou e piorou até pra gente, que a gente tem que ficar lá madrugada inteira contigo lá, até... É, exatamente. Não, mas beleza, mas é bem estranho, viu, essa ligação, porque, né, chegou, tipo, realmente agora, entendeu? Não, cara, a gente tem um instante. Tava trampando o dia inteiro, eu peguei, fui lá, busquei o pessoal, né, chegou aqui. Deixa eu falar com o pessoal, a gente só não coloca a vítima e o solicitante junto, o solicitante e a pessoa que tá casando, pra não ter briga. Uhum. Mas a gente tem aqui os vizinhos e não são poucos, entendeu? Uhum. Por isso que a gente veio conversar falando pra eles, vamos conversar primeiro. E na verdade não é uma ligação. Tem vizinho de lado, tem vizinho de fundo. E outra coisa, o cara tem que ter vídeo, travação, mitaria, falação, anipso. Você lê a presença aí pro delegado, cara? Se tivesse um cara, eu devo mostrar um vídeo meu daqui dentro da minha casa, daí tá meio errado, né? Só do sonho ele daria. Entendeu? Vídeo de piscina, eu quero filmar ali mesmo. Não, ele filmou só sonho, ele gritaria isso aí pro delegado. Não, não, tranquilo, você já avisou, tá avisado. Tranquilo, como é que tu não é, cara? Mike. Beleza, Mike? Obrigado, hein? Tranquilo, não precisa voltar aí? Não, acho que não, eu vou dar um toque pro pessoal ali. Valeu, hein? Pede pra encerrar lá, cara. Aham. Não, mas não tá tendo nada, na verdade, pra encerrar. Não, pede pra encerrar o barulho aí, que a gente tá ouvindo aqui de fora. É, beleza, então, obrigado, hein? Até mais. E realmente, mano, é uma injustiça isso aí. O cara chamar a polícia, assim, apenas pra fazer pirraça, tipo, não é legal, não é legal. Isso não é certo, entendeu? Tipo, ele chamou, aí o que acontece? O policial vem, registra o boletim de ocorrência, fica registrado o nosso nome. Tem toda uma burocracia, entendeu? Tipo, querendo ou não, isso prejudica, entendeu? E ele fez isso aí, na maldade, igual ele falou, fez na maldade. É complicado, né? O cara, tipo, fica bebendo e tal, e quer ficar pegando no pé das pessoas que moram por perto dele. Tipo, mano, eu sei que tem policial que mora aqui na rua, e eu duvido que esse vizinho vai lá na porta do policial reclamar, com medo de tomar umas porradas. Eu duvido, entendeu? Pega ele bem aqui, atrás do cara que é novo. Porque o cara que é novo, ele pode reclamar, né? Ele vai falar que o cara não faz bagunça, qualquer um vai acreditar, né? Porque o cara é novo, entendeu? Então, tipo, o cara usa disso aí pra se aproveitar, pra querer prejudicar. Mas, já que ele é invejoso, fica com a inveja, ó. Pra inveja é tchau, vizinho. Pra inveja é tchau, não tô nem aí pra você, não. Vida que segue, fazer eu parar de fazer minhas coisas, você não vai não, viu? Só pra te avisar, não vai parar não. Bom, eu vou fazer o seguinte, vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Vamos colocar uma metinha aqui, ó, de 200 mil likes nesse vídeo, beleza? Então, ó, rebenta o like aí, galera. Bom, vou indo nessa, muito obrigado, todo mundo, e até a próxima, hein? É nóis, valeu e fui!